Oi, Deusinha da bichega, meu irmão, segura, toma a doerce. Ama demais a doerce, machuca, maltrata, louca, faz a gente sofrer e chorar. E quando ele se apaixona, enfia a cara na cama, tem a garrafa a secar. Passa um, passa dois, passa três, passa quatro, cinco, seis meses, e ela nada me voltar. O coitado com cara de choro, na cabeça um chapéu de touro, volta pra mesa de um bar. Esse é o tipo de marido, que sabe que é traído, será o altar ele quer. Se transforme mais um conformado, sabe de tudo e fica calado, pra não perder a mulher. Esse tipo de mulher, quem quer ela? Todo homem se apaixona por ela, porque ela faz amor diferente. Ela grita, ela geme, ela chora, não deixa você cair fora. Eita, animal imprudente. Ela grita, ela geme, ela chora, não deixa você cair fora. Oi, mulherzinha, eu me verei. Oi, mulher não passa na frente, o busquinho que não te atropela. Segura o tchê-tchê-tchê. Cheguei na festa, já ouvi logo o boato. Tome cuidado O boi cigano é um rei bagado Pra pegar ele O fazendeiro me abraçou e foi falando A esse boato Tem um diploma para quem pegar cigano E deixa ele Tem um diploma para quem pegar cigano Entrei no mato, encontrei o rasteiro Saí andando no mar da pinta vista dele Tem quatro gritos e botei o cavalo dele Corri com ele em cima do japa Tem quatro gritos e botei o cavalo dele Corri com ele em cima do japa O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de alô Ficou o cheiro da cascada gareira No meu chapéu da serreira do jiveira Ficou o cheiro da cascada gareira No meu chapéu da serreira do jiveira Eu sei de forma, é uma vez que eu dou lembrança É uma palma que no tempo dela é infância Eu fui naquele que me ganhou de confiança Corri no mato e eu rei minha braça Corri no mato e eu rei minha braça Corri no mato e eu rei minha braça Eu fui naquele que me ganhou de confiança Corri no mato e eu rei minha braça Doeu, 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 doeu Doeu, 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 doeu Doeu, doeu, doeu errada a minha paz Doeu, 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 doeu Ela começou a doer e não parou de doer mais Pega de cima meu batalho e vai deixar Doeu, 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 doeu Doeu, 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 doeu Ela começou a doer e não parou de doer mais Doeu, 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 doeu Ela é roda minha paz Doeu, 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 doeu Ela começou a doer, não parou de doer, mais A dor na alma é uma dor, sinceramente pura É uma dor que a gente impura no calor, no trapaixão Mas essa dor que me machuca, me mata Pra tomar mulher e pra vida e com esse tratão Doeu, 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 doeu Doeu, 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 ela é roda minha paz Doeu, 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 doeu Ela começou doendo, parou e doeu mais Doeu, 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 doeu Doeu, 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 levando a minha paz Doeu, 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 doeu Ela começou doendo, parou e doeu mais Ei, meu vaqueiro irmão Não, meu vaqueiro, eu tô de jama assim, meu vaqueiro Doeu, 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 doeu Doeu, 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 levando a minha paz Doeu, 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 doeu Ela começou doendo, parou e doeu mais Doeu, 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 doeu Doeu, 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 levando a minha paz Doeu, 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 doeu Ela começou doer e não parou de doer mais Existe dor que dói mais Tanta gente tá aqui, ó Que dor de dente, maltrata, meu coração Tô da saudade, tô da felicidade A dor que dói na verdade É a dor da desilusão Doer, 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 doer Doer, 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 levando a minha voz Doer, 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 doer Ela começou doer e não parou de doer mais Doer, 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 doer Doer, 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 levando a minha voz Doer, 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 doer Ela começou doer e não parou de doer mais Ô, meu raqueiro doer, tô de jovem, meu irmão Descobre tudo, tá raqueiro, ô Ô, bota a boi no chão, raqueiro Descobre Pra maçorra, rapaziada Ah, meu amor, como eu te amei Eu sonhei com nós dois, eu chorei Eu sonhei com nós dois, eu sonhei Ah, meu amor, como eu te amei Eu chorei com você, eu chorei Eu sonhei com o barço, balanço, chucar e ser vivido Segura a rede ouro, busca a pé, meu irmão Ô, minha paixão verdadeira Segura meu tia, tia, tia Ô, saudade da mística do bar, do raqueiro É o forro da chá, rapaziada O seu peito ainda está na minha rua No pravesseiro e também no meu e só Sevei a vida ainda aqui na minha rua Seu lindo os olhos brilhão com a luz do sol Com as estrelas que clareiam meu caminho É dezembro de mim pra lembrar a lua Cantando as vidas, canções de passado É de apristonho e louco de saudade Oi, carrega Da onde está você? Cadê você? Será que já me ia esquecer? Estou me acendo de desejo Porque foi me dar um tempo E até hoje não me deu Porque a gente era assim Rebolou, fugiu, lembrado Nunca volta jamais Hoje em arranca essa dor Tem prazer no meu lado Que é pra eu viver em paz Oi, meu raqueiro É onde estou, prazer Seca a região e busca a pé Que eu tô raquejando Segura Pode dar pra vencer, raqueiro Vai Tchê, tchê, tchê Pra mais sobra, rapaziada É, menino Oi, meu pai Tá caralho Segura, raqueiro Vai lá, raqueiro Vai lá Oi, meus raqueiros Meu irmão Oi, minhas mulheres ligadas Segura, raqueiro Tá aqui no nosso pai Não sei ver, meu crime Mas, ô Que isso é que você fez Segura Namorei uma mulher Uma festa de raqueirar Menina nova e sensata Desse corpinho de viola Acordei de manhãzinha Com o sol pela janela Levantou e foi embora E eu fiquei pensando nela Depois saí pelas ruas Tentando lhe encontrar Na avenida e todo um vazio Sem ela não quis voltar A noite foi chegando E eu bebo na rodega Prevantou e foi embora Mas dormi pensando nela E eu fiquei desse jeito Um vaqueiro apaixonado Levando a vida de gado Perguntando aonde foi Aquela mulher engrava Feito atriz de novela Posso até errar o boi Mas erro pensando nela Olha, vaqueiro Se vou dirigir o carro Faço a maior confusão Fiz um acelerador E me arrasto na direção Me pego na direção Me pego pegar a bagala Posso andar na contramão Mas ando pensando nela Quando eu chego na festa Vá já cantando toada Tomando cana no bar No trilho ouve uma latada Já vou cantando repente Pra essa atriz ciderela Feito a cara na caixa Mas bebo pensando nela Quando eu chego no bar Peço uma pra beber O garçom pergunta por que Ele vai se desse jeito Batendo cana no peito E olhando na janela Eu respondo essa é meu jeito De tentar esquecer ela Batendo cana no peito E olhando na janela Eu respondo essa é meu jeito De tentar esquecer ela Ei meu raqueiro Que cara inteira Eu sigo meu irmão Vamos de choro pra rapaziada Tá chegando o horário Nós iremos embora Vai lá raqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou feliz nessa vida de vaqueiro Vivo no Brasil inteiro Derrubando o bolo do chão O meu carro alugando a beleza Boiada Na sua estrada e vaquejada Que é a minha maior paixão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Fim de semana Bota a cela no cavalo Na boiada do amaro derrubando o bolo do chão Bota a cela saio da pistola Fora espero se demora a hora da decisão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Bota a cela sem fim de espera da disputa Uma boia da matuta das quebradas do sertão O meu carro alugando a rede de qualquer bandeira Então sem brincadeira eu sou vaqueiro e campeão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Caio, vaqueiro e amo essa profissão Para a unloadura de morão Dá uma olhada, vou a bala derrubando o bolo do chão Saiu da pista entrando, sem demora e agora se não A hora da decisão Eu sou vaqueiro, tem corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro, tem corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Pra tua senha, fim de espera, na disputa Uma boia da matuta das quebradas do sertão O meu cavalo corre de qualquer maneira Então, sem brincadeira, eu sou vaqueiro campeão Eu sou vaqueiro, tem corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro, tem corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro, tem corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro, tem corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo minha profissão Trai show pra rapaziada, seu vaqueiro Puxa o fora, menino Diretamente do parque, asa branca Oi, moça Tameira Segura o tchê-tchê-tchê Sai redeiro e busca o pé, vaqueiro raio Boca pra descer, vai! Oi, meu vaqueiro de ouro Ah, cheguei no pé, guarda, segura, meu irmão Meu vaqueiro raio Em um amazô, de fim de semana, saía procurado um grande amor Parei em passinho da minha cidade, os três amigos que me avisaram Em um amazô, de fim de semana, saía procurado um grande amor Parei em passinho da minha cidade, os três amigos que me avisaram Tá tendo uma queirada, você quer ir, vamos lá Até no Itamore, na forró, e tem boi pra derrubar Entramos no carro, seguimos distinto a uma cidade, lá no inferio Chegamos no carro e lá na vaqueira, com a linda morena, já me convidou Vem a carapinha, vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que amava, creio e forró Vem a carapinha, vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que amava, creio e forró Vem a carapinha, vamos dançar agarrado Eu tenho que fazer, eu faço, pra derrubar todo o braço Tem que ter você no braço, pra ser bom vaqueiro, meu irmão Vai, garra e tanto no alecão É o parque de Nanecavaqueiro, vai, no meio de junho, derreveu pro rabaqueiro Ei, meu parque, arrocha o nome de Terezinha Meu diploma da Raravaqueiro E essa boa eu quero oferecer a churrascaria Gibão lá de Serra do Ramalho, Bahia Meu gibão velho remendando De tanto eu correr rasgou Me faz voltar ao passado Nos tempos do meu avô Em noventa e oito anos Veio um cristão desumano Levou, me deixou em pânico Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Daquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor Me fez essa traição Usar outro não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito Levou meu gibão de couro Meus olhos são rio de choro No meio da rapaziada Fico olhando meus colegas Entrar na mata fechada Já foi meu lençol, meu forro Sem meu gibão eu não corro De desgosto eu quase morro Pra mim morreu raquejada Tanta festa organizada Pra correr foi na madeira Dez de pão novo não serve Pra mim dá uma carreira E o consolo que me resta Quebra meu chapéu na testa Fica bebendo nas festas De guarda, peito e peneira Eu peço a classe vaqueira Que brinque sem ter desaforo Não inveje seus colegas Quando ele pega um touro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da catinga Porque levaram a míngua Seu gibão velho de couro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da catinga Porque levaram a míngua Seu gibão velho de couro Eu já sofri também Chorei, mas sozinho fiquei Perdi quem eu tanto amei Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdi da cagata Mas quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência do meu Vem correndo minha laçada Seu corpo todo suando As suas mãos tremulando E ela me abraçando A começo a chorar Eu disse minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu te falo com franqueza Tudo isso é ilusão Estão vendo aquelas crianças Estão dando pela calçada São crianças abandonadas Os pais da madrileão Oh, meu pai que me abraçam em mãos Estão vendo aquelas meninas Encontrada na esquina Você nunca imagina Qual a sua atorção Saiu da casa dos pais E agora não volta nem Se tem que poder reais Para pagar a sua atenção Se você quiser rodar no nosso reino lugar Eu posso te perdoar sem mais lá no coração Minhas mãos são carajadas do carro de manchão Eu tenho a vida honrada feito qualquer cidadão Minhas mãos são carajadas do carro de manchão Tocou o meu coração e até o meu alazão os olhos dela bateu A morena era faceira do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu que fiquei apaixonado Não quis mais correr o gado O bom saio do jiqui, meu cavalo magoou Com ciúme da morena, parado ele ficou Depois saio dos pivotes que a terra se adorou Vou contar uma história que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada com a morena apareceu Tocou o meu coração e até o meu alazão os olhos dela bateu E a morena era faceira do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu que fiquei apaixonado Eita, cavalo desgraçado A morena era faceira do corpo bem desenhado A morena era faceira do corpo bem desenhado Sucesso, o rosto é redorado Eita, cavalo, eita, vaquejada pra todo o Brasil O bom saio do jiqui, meu cavalo magoou Com ciúme da morena, parado ele ficou Depois saio dos pivotes que a terra se adorou Olha o sucesso Nossa, a rede ouro é o erro Eeeh Eeeh Meu valho Bom demais, né? Curti o forro com vocês Oi, meu querido Marquinhos Traz forró pra rapaziada É dia seis, avião de forró Forró dos três e a rede ouro No parque vaquejada lá em Campina Grande Evandro Cunha Lima Segura a vaquinha Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o banhadeiro está quebrado Alô, botão de jama, segura o meu vaqueiro Oh, oh, porração Segura o vaqueiro, vai no meio do Brasil A rede ouro, busca a pé, meu tche 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 Desculpa a pé, desculpa a pé, desculpa a pé, desculpa a pé! Ei, 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 ei Vai, 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 vai Não vai? Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei E o banhadeiro está quebrado O meu burris tá salado, foi calor aqui, sei lá Atravessa o rio a nave, mas não deixe o meu amor Mineirinha, vou embora, eu vou falar com o meu amor Do teu lado tem maduque, do outro lado também tem Atravessa o rio a nave, só a vida e vê meu bem Mineirinha, vou embora, a outra semana que vem Beira a pedra do caminho, não me barrei a estrada Me deixei todo um limpio, sério e mudo a madrugada Mineirinha, vou embora, eu vou vender minha boiada Ela me pediu dois vestidos delicados, eu olhei pra ela e disse Deixei eu render meu gato, e o vestido eu já comprei E o boiadeiro está quebrado Mas o meu burris tá salado, caminhando o pincelor Atravessa o rio a nave, mas não deixe o meu amor Mineirinha, vou embora, eu vou falar com o meu amor E do seu lado tem maduque, do outro lado também tem Atravessa o rio a nave, só a vida e vê meu bem Mineirinha, vou embora, a outra semana que vem E tira a pedra do caminho, manda em barrer a estrada E deixe tudo limpio, sério e mudo a madrugada Mineirinha, vou embora, eu vou vender minha boiada Tem uma mulher casada E és um sofredor suspeito Eu digo porque tem um mar Que mora aqui no meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E agora? Segura o vaqueiro, chama, velho! Eu estou amarrado nela E ela também tá afim Com seu olho ela diz Que também gosta de mim Tô amando essa mulher Se o seu marido souber Pode até ser o meu filho O nosso amor cresceu tanto E já está enraizado E eu tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado E mulher do bico, menina Dola, tem gozo e sensato Foi bem vestida, é minha dama Sem a roupa é minha garda O seu calor me esquece Seu cheiro me alimenta E a tua ausência me amar Oh, Dena! Seu vaqueiro já arrumou ojo, Dena! Primeiro o seu marido Homem da cabeça fria Tem tempo que passa a noite Tem dias que passa o dia Com ela na minha Depois o leva em casa E o projanei distorfia Oh, Júlia! Seu alacrã! Mas se eu fosse casado Com uma mulher da tela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de defesão Vivia passando a mão Me busca a posa lá nela Seu alacrã! Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Disse lá publicamente Beijando a boca dela Os 30 dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os 30 dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Viva passando a mão Existe lá Viva passando a mão Seu alacrã! Ei! Tchau, meu pai comanço! Ei! Meu pai na universa Você gratarou aqui! Ai, vai! Oh, meu pai de japonês Você grata me perlou Ei! Ah, pai me diga Como vai minha mãe querida? Os meus irmãos e meus Colegas camaradas O meu cará O meu carro de voo E o burral, onde eu prendia a boiado Mas o meu cavalo, meu caro foi E o burral, onde eu prendia a boiado Meu vaqueiro, eu tô indo, é meu segundo irmão Ele pode ser o meu mais Eu saio do Rio Grande do Morte Senhor vaqueiro Papai lindinho, olha como vai nossa paz Aquela vez que fui, passei de criado Foi lá papai que aprendi a ser um vaqueiro Correndo o campo e a boiado, chamando o gato Foi lá papai que aprendi a ser um vaqueiro Correndo o campo e a boiado, chamando o gato É o WC bordado, WC bordado, vai matar o Brasil Ei, 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 ei Corta de couro, será feio, corta de Meu irmão, minhas perfeiras, rede, grãos, peitral Meu guarda-feito, meu cachorro, perqueiro Vim esperando na porteira do ar Meu guarda-feito, meu cachorro, perqueiro Vim esperando na porteira do ar Ô meu pato baixinho, senhor Se arrendeiro buscar pra minha irmã Ô meu pato alto, ó, isso não vai me ver Papai, eu lembro da noite do ar Das vaqueiras, a mão de você me levar Foi com você que aprendi ser cancionado Ouvi nas minhas canções que você cantava Foi com você que aprendi ser cancionado Ouvi nas minhas canções que você cantava Eu aqui no centro desse giro, senhora minha irmã Oi, ponteira, moda, pola, da moda, tira e diga só Hoje distante do meu pedaço de chão Meu coração impedido pra voltar Pra minha gente que está me esperando Eu tô rão, ansioso pra voltar Pra minha gente que está me esperando Eu tô rão, ansioso pra dançar Ei, 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 ei Ei, meu pato aqui, toma sua roda, rapaziada, meu irmão Sim, eu tô rão Já vem com a família, meu louco Café pra ser o agrado Oi, meu irmão, isso aqui é arreio de ouro Olha o maior sucesso do arreio de ouro aí, meu velho Segura meu sertão Ei, cajueiro, pega aqui na minha mão Já te esticou, perdeu a chapéu de pão Eu bem montado, também jado e quer de gado E hoje vivo apaixonado, tô rolé do carilão Eu bem montado, também jado e quer de gado E hoje vivo apaixonado, tô rolé do carilão Cachaça boa é que se bebe aqui Eu dei viúma pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tombar até cair Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tombar até cair E se passar o caixão em sua mão Passa o favor, não pergunte de quem é Foi um raqueiro que morreu, embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu, embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita, pois será minha perdição Se tem nenhuma, dá uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Vou viver apaixonado, tô rolé do carilão Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Vou viver apaixonado, tô rolé do carilão Segura meu sertão Cajueiro, pega aqui na minha mão Já visto em couro, perderá chapéu de pão Eu venho montado, também já de pé de gado E hoje vivo apaixonado, tô rolé do carilão Eu venho montado, também já de pé de gado E hoje vivo apaixonado, tô rolé do carilão Cachaça, moleque, esse bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tombar, até cair Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tombar, até cair E se passar um caixão em sua pó Passar um fator, não pergunte de quem é Foi um raqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita, pois será minha perdição Se tem nenhuma dela como coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Vou viver apaixonado, tô rolé do carilão Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Vou viver apaixonado, tô rolé do carilão Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela Em minha estraja de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero Já acaba meu dinheiro E a menina eu vou levar Porque não vai bonita Eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com beijo de uma morena Quando ela sabe beijar O beijo dado na boca Muda de situação Trime o corpo e chora os olhos E estremece o coração Da febre virou íngua E o chupar chupar na língua Deixa os vaqueiros doidão Pra quem não sente paixão Esse conselho eu tô dando Empurra, boi, namora e ame Não fique no desengano Que a necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Oh, 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 oh Valeu boi, valeu vaqueiro do calo da vaquejada Viu pra você Pra ver a pega do boi, o gordo tem que ser mágico Vai lá, moça de jeito, tem que ter você no Brasil Onde tem a vaqueira, o meu curujão pode vir que nós desenrola Valeu boi, valeu vaqueiro do calo da vaquejada Viu pro Brasil Valeu boi, valeu vaqueiro do calo da vaquejada Viu pro brasil E se arrede o olho em busca de meu vaqueiro A rei de ouro Pra mais a roupa, naquela mão do Real Brasil Busca pé, reião Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes dessa quem perdeu fui eu Já derrumbei muito pesado na pista, sou campeão Mas na fachada essa mulher deboleza fui ao chão Ela me alginhou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Ela me alginhou com o laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor o coração dela desceu Na disputa entre os mais fortes dessa quem perdeu fui eu Já derrubei por pesado na pista sou campeão Mas na fachada essa mulher é de moleza fui ao chão Ela me algemou com aço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual a do ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com aço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual a do ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com aço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual a do ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com aço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual a do ferrado marcado pela paixão Tô igual a do ferrado marcado pela paixão Olha o sucesso aí Brasil Tô igual a do ferrado marcado pela paixão Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí